O que nós vamos fazer hoje? Risotti Risotti Em italiano é um risotto, dois risotti Certo? Muito bem, vocês pediram Nós vamos ensinar a técnica básica do risotto E já vamos lá de cara dar dois risottos para vocês Um de limão para acompanhar seus pratos de peixe E um de pera com gorgonzola Para acompanhar seus pratos de carne O risotto pode perfeitamente ser um prato único também Ou uma excelente entrada Ele pode ser tudo isso Por isso ele é tão famoso e tão conhecido Não é, Rá? Esse é o Nós da Cozinha, pessoal Quinta-feira a gente publicou o nome das receitas E os ingredientes necessários Para quem quiser se cozer com a gente Não é? Hoje nós vamos cozinhar Exato Essa live vai ficar gravada No Youtube No Instagram E no meu portal www.brenolernier.com.br Certo? Lindinha do vovó www.brenolernier.com.br Mas eu errei Agora acertei Lá no portal Tem o canal de lives Todas as lives que a Raquel e eu fazemos estão lá Tem um canal chamado Papo de Cozinha São 200 vídeos de receita Para você escolher e fazer Tem o blog O que tem no blog? Todas as receitas escritinhas, bonitinhas, detalhadinhas Para você consultar, para você baixar, para você imprimir E tem o canal do podcast Onde o vovô conta histórias para a netinha Está cheio de historinhas Que a Raquel gosta E que você vai gostar muito Todas as historinhas de culinária Nesse meio tempo Vocês vão aí convidando os amigos Para participar da nossa live Porque essa vai ser quente Aqui pessoal Estou com manteiga E um pinguinho de azeite Que eu já deixei aquecendo aqui Para a gente não perder tempo Vou pôr a cebola Põe de novo Nós vamos deixar a cebola dar uma murchadinha de leve A gente vai usar a tua máquina já, já, já Espera só um pouquinho Aliás, você pode até já pôr o seu negócio aqui, nenê Pessoal, enquanto a cebola murcha Aqui ou aqui? Aqui Põe aqui no cantinho Não faz bagunça, seu nenê Aqui, pronto Pessoal, enquanto a gente está começando aqui A gente está dando um tempinho para a cebola murchar Se vocês quiserem ir perguntando Se vocês quiserem ir observando Se vocês quiserem ir marcando presença A produção está a postos para ouvi-los Rosmarie 18, bom dia Bom dia, Rosmarie 18 Você é sempre conosco, que prazer Marcelo Assunção, estou por aqui Marcelão, bom dia Marcelo A Rosmarie novamente, que delícia esse prato Você vai ver mais para frente Marcia Pozzi, bom dia Bom dia Marcia E vamos lá Ó, cebola murchou Eu costumo comprar o arroz Esse que vem, é um quilo Mas vem dois saquinhos de 500 É uma beleza Ele vem a vaco Esse daqui é um carnalole Eu já vou explicar A diferença entre arbóreo e carnalole Esse é um carnalole Vamos pôr aqui Agora Agora eu vou dar uma mexidinha A Edição é doida para aprender o ponto do risoto Você vai, hoje você vai aprender E nunca mais vai esquecer Você está me acompanhando aqui Não está querida? Não tem arroz fruto Tem arroz, nós vamos dividir esse aqui Naquela panelinha ali Vamos deixar ele esquentar de novo Agora voltamos Vamos deixar ele esquentar Flávia Grenger Oi, bom dia Raquel, tudo bem? Da Carolina do Sul Dá um bom dia para a Flávia Lá do Rio Grande do Sul Carolina do Sul Bom dia Flávia Da Carolina do Sul A Carolina do Sul Nos Estados Unidos South Carolina Nos Estados Unidos É o estado que o vovô já teve com a vovó lá A gente já foi passeá-la Muito legal o seu estado J.M. Souza Já comeu ou preparou um tambaqui assado original do norte? Abraços de Manaus Já sim, cara A tua comida A comida do norte do Brasil Ela é única E tanto o tambaqui Como a costela do tambaqui Assados Ou o tambaqui na brasa São pratos de excelência Só Vamos lá, dona Raquel Posso fazer mais uma, rápido? Pera, pera O vovô segura Você põe o teu negócio mais perto aqui Mais uma rápida Carina Abão Oi, cheguei agora Você está refogando com azeite ou manteiga? Com manteiga e um pinguinho de azeite Troca para a pimenta As quantidades, Carina, estão no blog e na receita Mas eu estou refogando com manteiga E a manteiga leva um pequinho de azeite Para ela não queimar Pimenta do reino, Nenê Capricha Mais um pouquinho Tá bom? Obrigado, Nenê A Raquel e a sua infalível máquina O sal e pimenta do reino De novo? Agora nós vamos fazer aquilo que chama Primeira lavagem do arroz E ela vai ser com vinho branco Essa lavagem é muito importante Porque ela vai tirar o amido do arroz Amido é um aglutinante que tem no arroz E nós vamos Rá, não faz bagunça, seu Nenê Nós vamos precisar desse amido Para dar consistência para o risoto Entendeu? Você tem Entendeu, Rá, Rá Onde você vai? Jogar fora Ah, jogar fora a baguncinha Agora Nós vamos esperar esse fogo subir Nesse meio tempo Eu vou contar um pouco de história para vocês Que a gente precisa esperar Aliás, eu vou fazer uma coisa mais importante Eu vou Opa Eu vou mudar o fogo Porque senão nós vamos passar a tarde Fazendo esse risoto aqui A tarde? E nós vamos perder o seu compromisso da tarde Eu não quero perder Eu sei que você não quer Então Ai, ai Olha só Mau Massaad Meu filho estuda na mesma escola da Raquel Ah, é aí, ó E quem é o teu filho? Não fala o nome E quem é teu filho? Ele estuda na tua escola, Rá O filho da Raquel Como é o nome dela? É o pai Como ele chama? Mau Massaad Massaad Você conhece alguma menina Um menino com esse sobrenome? Não Vamos ver se ele fala o nome do filho Para ver se a Raquel conhece Mariela, amor Qual vinho branco é o mais apropriado? Vinho branco seco Sempre A uva não importa Mas é importante que ele seca seco Começou a secar A gente vai entrar Com conchas do caldo Eu estou usando aqui um caldo de legumes É só isso, ó E mexe Filho dele se chama João Está no oitavo ano Ah Ele está no oitavo ano Ele está lá para frente, Rá Tá E eu estou com o segundo Você está no segundo, né, seu neném? Muito bom Mas é bom encontrar um colega de escola Ainda que esteja num ano maior Não é, Rá? Agora a gente vai colocando o caldo Mexendo E deixando o fogo fazer o trabalho Enquanto isso Eu vou começar a contar a história O risoto surge na Itália Em meados do século XVI 1550, 1570 Os árabes introduziram o arroz na Itália E possivelmente O risoto surgiu No sul da Itália E foi caminhando A gente tem uma história clássica do risoto Que é na construção da Catedral de Milão O vidraceiro que fazia os mosaicos da Catedral Ele era um mestre vidraceiro E ele usava açafrão Para tirar a cor amarela E colocar nos índios Muito bem Isso é caldo de legumes O que aconteceu? Aconteceu Que a filha dele se apaixonou por um moço E ia casar E O assistente dele O assistente dele Para fazer uma homenagem a ele Fez um risoto E jogou o açafrão Para colorir o risoto E fazer uma homenagem Para o mestre vidraceiro E esse ficou conhecido como Ei, vem cá Deixa eu arrumar teu inventário Como O risoto Como Risoto à milanesa Entenderam? Então esse é o primeiro O risoto à milanesa O verdadeiro Ele recebe açafrão O caldo E existe um costume De pôr tutano de boi nele Para dar um gostinho É muito legal Ah, agora virou assistente? Bom O fato é que o risoto apareceu Se desenvolveu E ficou esquecidinho Lá na Itália Até que No meio do século 19 1860 Houve a unificação Da Itália O grande unificador Da Itália Foi o rei Vitório Emanuele II Como se leu aqui Não foi errado E ele queria Uma cultura nacional Porque a Itália Era um monte de pequenos reinos E reinado E ele achava Que entre outras coisas Ele devia Ter por exemplo Pratos nacionais E como ele gostava Muito de risoto Muito O que que ele fez? Ele começou a incentivar o risoto Como um símbolo da Itália unificada E aí o risoto ficou famoso A gente não pode esquecer Que a guerra de unificação da Itália Incluía ela se separar Da Áustria A Itália A Austrália Era dominada Pela Áustria E na separação Os austríacos Mandaram O maior herói deles Que era o Marechal Radetz Que era o Duque de Caxias Lá da Áustria Strauss fez até uma valsa Para o Marechal Radetz Que se chama Radetzky-Walz E aquela Parará 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 Essa é a marcha Que foi feita Em homenagem A esse Marechal Ele vai para Milão Derrota os italianos E pior Rouba a receita De cotoleta A la milanesa Que era Típica Do norte Da Itália Leva Para a Áustria Onde O rei Austríaco Francisco José I Ou Francisco I Não por acaso Marido da Cícia Imperatriz Vocês conhecem a história Ele era um cara Muito guloso Ele começou a chamar Esse prato De Vina Schnitzel Nós já fizemos isso aqui Eu já contei Essa história Para vocês Então a cotoleta Milanesa Virou Schnitzel Vina Schnitzel E foi um roubo De receita Terrível Aqui no Brasil Eu não preciso contar Que o risoto Entrou Com a imigração Italiana Que aliás Está fazendo 100 anos A imigração Italiana Mas O grande Difusor Do risoto No Brasil Foi um cozinheiro Que o restaurante Fazano Trouxe Chamado Luciano Boceguia Ele era o rei Do risoto Fazia risotos Fantásticos E foi em programa De televisão Dar receita E tal Só que nessa época Existia muito problema Para se trazer Comida importada Para o Brasil As leis Eram outras Então A gente Na época Apilizava O risoto Do Luciano Boceguia De riso Em tasca Arroz No bolso Porque Os clientes Do fazano Traziam Escondido Arroz Italiano Arbóreo O carnarole Para ele Fazer o risoto Vamos falar Um pouco Desses dois Arrozes O arbóreo O carnarole São os mais Tradicionais Existem outros Existe O vialone Nano Existe o arroz Bomba Que é espanhol Mas Esses são os mais Conhecidos O arbóreo É o mais Popular O O O carnarole É menos Popular Nós estamos Usando aqui O carnarole É importante Dizer para vocês Que são arroz Primeira coisa Não se lava A gente quer O amido deles A gente não quer Numa lavagem Desperdiçar O amido deles Então é importante Eles ficarem Por aqui O carnarole Ele tende A absorver Mais a água E soltar Mais amido Então via De regra Ele dá Um risoto Mais cremoso Do que o Arbóreo Mas qualquer um Dos dois Que você fizer Vai dar Um ótimo Risoto Você não vai Ficar desamparado Ou desamparada Com o seu risoto Outra coisa Risoto Se serve Al dente Não é aquele Arroz molinho Quando você Morde o grão Tem um pontinho Duro Lá na alma Do grão Lá bem dentro Do grão Tem um pontinho Duro Que não é O nosso caso Aqui ainda Já já vai chegar Tá bom Produção O tal TSP Muito bom Cozinhando com história Túlio Faleiros Vidal Assistindo de carne Do Rio Claro Rio Grande do Sul De Minas Oh Rio Claro Natalio Um bom domingo A você Breno Um bom domingo Meu amigo Peraí Tem um pouquinho Aqui também Que eu posso A Andréia Saúl Breno Abraço De Arkansas Arkansas Oh grande Está Preciso conhecer Arkansas Um dia Eu só passei Correndo por ele De carro Não conheço Mas prometo Que vou conhecer O que pode acompanhar A Deia Pascale O que pode acompanhar O risoto milanesa O risoto milanesa Na verdade É um acompanhamento Ele pode ser Uma entrada E Tradicionalmente Ele Se casa Muito bem Com o osso buco Você faz Um belo osso buco E E Complementa Com o risoto milanesa A combinação De risoto milanesa E osso buco É clássica Bem clássica Diga-se de passagem É uma delícia Tassena Guedes Em Lumas Goiás Vou fazer E mandar a foto Pô Não esqueça Faz e mal Eu estou fazendo Aqui O risoto base Já já Vocês vão aprender Como que A partir do risoto base Você faz O que você quiser Eu vou fazer Dois aqui Olha Esse processo De caldo E mexe Caldo e mexe Para ele ficar O dente É Aproximadamente 16 minutos O nosso está quase Bruno Ramos Silvestre Excelente domingo A todos Adoro ver o Vovô Breno Eu também gosto De ver vocês Assistindo Muito obrigado Bruno Que prazer Vou dar uma Acertadinha Aqui no sal Ah Quer vir operar Para pôr uma Pimentinha Aqui para mim Ah está ocupada Tá bom Marta Pratos Oi Breno Prazer te assistir Marta Prazer que você Esteja aqui Muito obrigado Minha amiga Agora sim Já já ele está Prontinho Agora eu vou ter A chance Como na aula Passada Vocês deram Muitas sugestões Nós estamos Com uma agenda Boa No nós Na cozinha Bem boa Então A aula que vem Eu vou fazer O que vocês Pediram A costeleta De cordeiro E vou fazer Uma gremolata De hortelã Para colocar Sobre A costeleta De cordeiro Então domingo Que vem Costeleta De cordeiro Com gremolata De hortelã É Para babá E olha Se você servir O prato Do domingo Que vem Costeleta De cordeiro Com gremolata De hortelã Com risoto De gorgonzola E pera Que nós vamos Fazer aqui Meu Deus Do céu Meu Deus Do santo céu A Ed pergunta A ajudante Já fugiu? A ajudante Está ocupadíssima Nesse momento Desenhando É isso Rá? A Paula Ferraz Chefe Breno Sempre arrasa Ô Paula Que gentileza Uma dica Risoto Risoto E salmão Assado Combinam Sim senhora Esse risoto De limão Que eu vou Fazer aqui Com salmão Assado Fica ótimo E eu vou Te dar mais Uma dica Você vai ver Que o risoto De limão Eu vou usar A casca Do limão Siciliano Ralada Você rala Um pouco De casca De laranja Mistura Que para Acompanhar O salmão Vai ficar Ótimo Marcelo Ele faz mais Uma sugestão Que seria Um bacalhau A gumes De sá Vamos anotar Marcelo A Flávia Gosto muito De ver a Raquel Cozinhar Com o vovô dela As histórias Culinárias São interessantíssimas Parabéns Obrigado Muito obrigado A comida Fica bem mais gostosa Quando a gente Sabe a história Dela Não é verdade? Olha Essa foi a última Água Ele deu o pô Nós vamos esperar Nós vamos esperar Ele acabar Eu já vou começar A pôr um pouquinho Aqui Por favor Eu vou dividir em dois Oi Um Pikachu Olha Você fez um Pikachu Você quer vir mostrar Para o pessoal? Vem Vem vá Por favor Please Please não Please não A Raquel fez desenhar Um Pikachu Em homenagem Ao programa Né Raul Nós na cozinha Mas ela não está Com vontade De mostrar Né Nenê Não corta não Deixa assim Vovô pode guardar Ele depois Para pôr no meu quarto Eu vou colar No meu quarto Pode ser Olha Ra vem cá Me ajudar Que agora Eu realmente Estou precisando De ajuda Pessoal Vou fazer outro desenho Agora Infelizmente Vá Segura essa casquinha De limão Aqui Para mim Aqui Aqui Olha o vidrinho Olha pessoal Casca de limão siciliano Ralado Pronto Obrigado Suco de limão siciliano Tomilho A rainha das ervas E esse está pronto Marta Prats Pode fazer Carne A Wellington E Vieiras Carne A Wellington Posso E Vieiras Também Só que Carne A Wellington É o bicho A gente já fez Né Zé Lembra Olha Vou partir Para o gorgonzola Eu estava Com a pera Conservada No limão Ela vai Com limão E tudo E o gorgonzola Raladinho Só o calor Do arroz É o suficiente Para a gente Atingir o ponto Que a gente Quer aqui Genialíssimo É o mesmo Real prazer Poder participar De um vovô Para outro Grande abraço Parabéns E mantenha Obrigado Meu amigo Obrigado Meu amigo Vovô Bem Finalização De todo O risoto Queijo ralado Embora a gente Já tenha A gorgonzola Vai mais Queijo ralado E vai mais Queijo ralado Olha que legal Esse A Flávia Adoro Cozinhar Pratos Que contam Histórias E são saborosos Vou dar Sem livro De presente De Natal Para meus Filhos Que também Gostam De cozinhar Oh Flávia Obrigado Minha querida E se eles Gostarem Pode pedir Para me escrever E depois Do queijo Meus amigos Uma manteiguinha Para dar Aquela Aveludada A manteiga Vai dar Aveludada Ah mas Não põe Creme de leite Pelo amor De Deus Nada De creme De leite Olha Olha a cremosidade Que a gente consegue E não precisa Do creme De leite Vamos partir Para o limãozinho Aqui Limonex Ó Ó Que maravilha Até eu Fico assombrado Meu Deus Do céu Eu estou Ficando louco Gente Ó Como O risoto De limão É para Acompanhar Um peixinho Eu peguei Um prato Bem frutos Do mar Aqui Olha que legal Olha que legal E agora A gente põe Uns limõezinhos Olha Olha aí Pessoal O primeiro E agora A gente vai pegar Esse prato Que é chamado Prato chapéu Próprio Para risoto E vamos pôr O risoto De gorgonzola Na verdade O prato chapéu O buraco central É até um pouquinho Menor que esse Desculpem Mas era o que eu tinha Aqui E aí Vem a manha Que é qual Umas perinhas Que eu caramelizei E vou enfeitar O meu risoto De pera Com gorgonzola Cadê o outro? Tá aqui Então Povo meu Eu vou tirar Toda essa sujeirada Daqui Porque vocês Não merecem Olha Oi neném O que foi? Eu também O seu Agora Nós vamos pôr Liga aí Para o vovô Meu neném Obrigado Vamos pôr O nosso placar De aqui Olha só Meu povo Risoto Risoto De limão Siciliano E pera Com gorgonzola Risoto De limão Siciliano Para acompanhar Um peixinho Pera Com gorgonzola Para acompanhar Uma Car Minha Uma carne Qual que você Vai comer O de limão Ou de pera Com gorgonzola Fala Fala de limão Boa Pessoal Duvidas O Igaon Escreve Adoro as lives É muito legal Ver pessoas Com experiência E dispostas A compartilhar Toda essa sabedoria Obrigado Meu amigo É um prazer Poder compartilhar Verdadeiramente Inspirador Por favor Não pare Não pretendemos Não é pessoal A gente vai continuar Enquanto vocês quiserem Malu Toledo Com água na boca Ô Malu Você falou Que ia assistir E assistiu Que prazer Malu Bem vinda Continue conosco O Jack Russell De Recife Inspiração Para o almoço De família Aê Jack Você viu Que é rápido Fácil E tranquilo Eu acho Que está na hora De você falar Do seu livro E se a sua live Vai ficar gravada Em algum lugar É Meu livro O Ganso Marisco E outros papos De cozinha Trinta e sete contos De culinária Que vocês podem Comprar No formato papel No formato Ebook No formato Audiobook Em português Inglês E espanhol Vai ser um prazer Saber que vocês Compraram E leram A live Fica gravada No youtube Fica gravada No instagram E fica gravada No meu portal www.brenolernor.com.br Você vai lá Vê a live Vai para o blog Tem as receitas Detalhadinhas Prontinhas E ainda tem o canal Papo de cozinha Com 200 outras receitas E o podcast Onde tem um monte De historinhas Que eu gosto De contar E eu tenho certeza Que vocês vão gostar De ouvir Algo mais produção? Eu tenho uma pergunta Aqui rapidamente Qual o arroz Que você usou? Eu usei Como eu contei Aqui O carnaroli Você tem dois arrozes Italianos Clássicos Para o risoto O arbóreo E o carnaroli Ainda tem o vialone Nano Que é menos conhecido Eu optei aqui Pelo carnaroli Que dá um risoto Um pouco mais cremoso Ok? Podemos ir embora? Sim Ah, vem dar tchau E vamos embora Venha Venha, pentelhona Sobe aqui No teu degrau Estou fazendo Outro Obrigado, viu? Vamos dar um tchau Fiquem com Deus Um beijo Para vocês Vamos embora Beijo Cadê o beijo? Tchau, pessoal Fomos, né? Uhum Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau